Você está com a TV Piuí. Olá amigo empresário piuienses, está tudo pronto para a grande festa do Médio Empresarial de 2018. Será dia 1º de setembro no Piuí Tênis Clube. Notícias da ACE, o dia a dia da Associação Comercial e Empresarial de Piuí. Olá amigos empresários piuienses, já está tudo pronto, preparado para a grande festa do Médio Empresarial de 2018, que será no Piuí Tênis Clube 1º de setembro às 8h30 da noite. E olha, será uma grande noite, uma grande confraternização de toda a família empresarial piuiense. Já estão sendo feitos os comunicados oficiais para os empresários, para os atendentes que foram os vencedores da pesquisa da Associação Comercial e Empresarial Piuíense. O nosso paranifo este ano será o empresário João Batista Martins, o João Damerge Bazar, que já até mandou passar o terno. Vários convidados especiais já confirmaram presença, inclusive o nosso presidente da Federa Minas, Emílio Parolini. Aguardamos todos vocês. E mais, as atrações já estão confirmadas e contratadas. É música com a banda TC6, cardápio e decoração da noite por conta do buffet Arte Sabor. E os convites já estão disponíveis na Associação Comercial, ao mesmo valor de cinco anos atrás. Enfim, tudo pronto e preparado com muito carinho pela nossa equipe da Associação Comercial, esperando a sua presença, a presença de sua família, dos atendentes, para fazermos a maior confraternização dos empresários piuíense. Um grande abraço e até lá. Notícias da RACER, o dia-a-dia da Associação Comercial e Empresarial de Piuí. Problema na sua bike? Bicicletaria Nossa Senhora Aparecida, a bicicletaria do Joãozinho, o clínico geral das bikes. Você está com a TV Piuí. Oferecimento, instala o supermercado. Sua família merece o melhor.